Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Aproveitaram esse tempinho já para ir ao banheiro, tomar aquela água, fazer aquele lanchinho e aí descansaram? Eu espero que você tenha feito tudo isso porque nós estamos aqui para mais uma aula. Nós teremos aulas de português. Eu sou a professora e nós continuaremos a falar sobre o tangram. Vamos à aula? Na aula de hoje, a primeira aula que nós tivemos, nós aprendemos a fazer o tangram. E com esse tangram ficou uma atividade para vocês que seria fazer uma cadeia alimentar utilizando as peças do tangram para poder montar esses seres vivos e formar uma cadeia alimentar. E aí, quem já tentou fazer o seu tangram? A gente sabe que o tangram tem sete peças. Vocês já sabem disso, porque na aula passada falamos sobre isso. E que peças são essas? Nós temos dois triângulos grandes, certo? Dois triângulos grandes. Nós temos um triângulo médio. Nós temos também dois triângulos pequeninos. Nós temos dois triângulos pequenos. Nós temos um quadrado e um paralelogramo. Todas essas peças, elas juntas, elas vão formar um quadrado. Esse jogo, ele surgiu lá no Oriente. Acredita-se que foi no Oriente, né? Porque é um jogo que é jogado lá pelos chineses há muitos e muitos anos. E hoje, na nossa aula de linguagens, a gente vai entender um pouquinho como surgiu o tangram. Para isso, nós iremos ler algumas lendas, né? Que vai falar aí sobre como foi que surgiram essas peças do tangram, né? Esse jogo do tangram. Porque com o tangram, dá para a gente fazer muitas e muitas coisas, né? Como no próprio vídeo da aula passada, eu apresentei para vocês. São peças, de certa forma, peças matemáticas. Porque dá para a gente utilizar o tangram para estudar formas geométricas. Depois, depois vocês vão estudar ângulos, né? Ângulos reto, obtudo. Que também a gente pode estudar a partir do tangram. Simetria, a partir do tangram também dá para a gente estudar semelhanças, né? E dentre vários outros assuntos aí, utilizando essas peças do tangram. A própria faça-fração, né? Que vocês vão estudar ainda esse ano. E eu estou certeza que vocês já viram um pouquinho, né? Sobre esse assunto também. A gente pode fazer a partir do uso das peças de tangram. Então, o tangram, ele é um jogo de raciocínio, certo? Mas, como é que surgiu o tangram? E o que é tangram? O tangram, ele é um quebra-cabeça chinês, muito popular, em vários lugares do mundo, né? E jogado por pessoas de diferentes faixas etárias, de diferentes idades. Acredite-se que o tangram, ele surgiu na China pela dinastia Song de 960 a 1279, depois de Cristo. Esse DC significa depois de Cristo. E era um dos mais famosos testes utilizados para estudar a inteligência humana durante a China Antiga. Olha que interessante a gente entender o que é o tangram. O tangram, ele ultrapassa ser apenas peças, formas geométricas, né? Ele foi utilizado para estudar a inteligência humana na China Antiga. Então, imaginem aí o quanto esse jogo pode ser interessante, né? Aqui nós temos as peças do tangram. Note que ele vai formar um quadrado, ó. Esses dois, esses dois maiores aqui, ele vai formar uma parte, tá vendo? Forma uma parte do quadrado. E as outras peças menores, elas encaixadas, vão formar outra parte do quadrado, formando dois triângulos. Que quando juntos, formam aí o quadrado, certo? E a lenda do tangram. Existem várias lendas acerca do surgimento do tangram. E dentre as histórias mais populares estão as lendas. O mensageiro e o imperador é uma lenda que é utilizada para explicar como surgiu o tangram. E nós temos uma outra lenda, que é o discípulo e o mestre, que também foi utilizada para justificar o surgimento do tangram. Que tal nós conhecermos um pouquinho dessas histórias? Vamos conhecer? A primeira história, a primeira lenda. Quando a gente fala que é lenda, não é algo que pode ser, que não seja verídico, certo? É algo que foi contado de geração para geração. E assim, a gente teve contato com essa história. A partir da forma como foi feita, né? Uma pessoa contando para outra e assim, foi se perpassando por longos anos e tido como uma lenda, né? De como surgiu o tangram. O mensageiro e o imperador. Há cerca de 4 mil anos atrás, o mensageiro partiu o espelho quadrado do imperador tangram. Quando o deixou cair no chão. Então, esse mensageiro, ele deixou cair o espelho e se partiu. O espelho do imperador. O espelho partiu-se em sete pedaços. Preocupado, o mensageiro foi juntando as sete peças, a fim de remontar o quadrado. Enquanto tentava resolver o problema, o mensageiro criou centenas de formas, de pessoas, animais, plantas, até conseguir refazer o quadrado. Olha que lenda interessante. Nessa lenda do mensageiro e o imperador, esse mensageiro, ele deixou cair o espelho do imperador. Esse espelho, ele se partiu no chão em sete peças e ele queria resolver o problema. E para ele resolver o problema, ele teria que juntar todas essas peças e formar novamente o quadrado. Mas, enquanto ele estava tentando ali montar esse quadrado, ele foi fazendo várias outras formas de animais, de plantas, até ele conseguir montar o quadrado. Então, se essa lenda fosse verídica, a gente diria que quem foi o primeiro a jogar o tangrã, a fazer com que surgisse esse jogo, foi o próprio mensageiro. A outra lenda que nós temos é sobre o discípulo e o mestre. Um jovem chinês despedia-se de seu mestre para fazer uma grande viagem pelo mundo. Nessa ocasião, o mestre entregou-lhe um espelho de forma quadrada e disse Com esse espelho, registrarás tudo o que vires durante a viagem para me mostrares na volta. O discípulo, surpreso, indagou-me. Mas, mestre, como poderei mostrar-lhes com um simples espelho tudo o que encontrar durante a viagem? No momento em que fazia essa pergunta, o espelho caiu-lhe das mãos e quebrou-se em sete peças. Então, o mestre disse Agora poderás, com essas sete peças, construir figuras para ilustrar o que vistes durante a viagem. Olha só que interessante também. É outra lenda que foi utilizada para justificar a existência do jogo tangrã. Esse discípulo teria que fazer uma viagem, utilizar o espelho para quê? Para que ele pudesse mostrar ao mestre tudo o que ele tinha visto. Como o espelho se quebrou, o mestre falou que com as sete peças, ele iria construir figuras para ilustrar o que foi que ele viu durante a viagem. É outra lenda utilizada aí para falar sobre a origem do tangrã. Mas por que o tangrã é tão importante? Que benefícios o tangrã pode trazer para a gente? Para quem não conhece, esse jogo é formado por sete peças. Que peças são essas só? Os dois triângulos grandes, que eu já apresentei para vocês, né? Os dois triângulos grandes. Ele é formado por um triângulo médio. Um triângulo médio. Ele é formado por dois triângulos pequenos. E um quadrado. E um paralelogramo. Essas são as peças de tangrã, certo? Que são chamadas de tangrã. Com essas peças, é possível criar diversas formas. E os benefícios dessa atividade, elas são muito importantes. Tanto para adultos, quanto para crianças. Porque não é simplesmente, gente. Nós pegarmos essas peças e ir fazendo figuras aleatórias. Ah, vou usar aqui um quadrado e o triângulo pequeno. E assim eu vou fazer uma casinha. Não é isso. Para a gente montar as figuras, nesse jogo, né? As figuras a partir das peças do tangrã. Nós temos que utilizar sete peças. Não pode faltar nenhuma para formar uma figura. Então, todas as peças, elas devem ser utilizadas. Por isso que é um jogo de muita inteligência. E é um jogo de raciocínio, certo? E que tanto crianças quanto adultos costumam aí jogar o tangrã. Quem é que já viu essas peças na escola? Geralmente, nas escolas, tem esse tangrã de madeira. Desde a educação infantil, a gente já consegue ver nas escolas essas peças, né? Uma vez que essas peças, elas podem ser utilizadas de diversas formas para estudar várias coisas. Como a gente viu lá na aula passada, né? Que a gente poderia estudar formas geométricas. A gente pode estudar ângulos. A gente pode estudar frações, simetria. Vários assuntos com o tangrã. E a gente, além da gente utilizar ele para aprender vários assuntos aí relacionados à matemática, a gente pode utilizar o tangrã para se divertir também, para ir formando aí figuras geométricas. Figuras, né? A partir dessas formas geométricas. Então, são inúmeros os benefícios que esse jogo pode trazer para a gente. Enquanto vocês se divertem montando as figuras, treinam a visão espacial, exploram a criatividade, aprendem sobre a classificação de formas geométricas e aprimoram aí suas habilidades em resolver problemas. Caso não tenha, construa um para você. É simples, né? Construir o tangrã. E na aula passada, eu apresentei aí para vocês um vídeo, né? E nesse vídeo, vocês viram aí como fazer um tangrã, que é muito simples. Vocês podem utilizar o papel ofício, vocês podem utilizar a folha de caderno, vocês podem utilizar papelão, né? Para ficar mais durinho aí o seu tangrã. O meu tangrã, ele foi feito de EVA, emborrachado. Só que ele pode ser feito também com diversos outros materiais que você tem aí na sua casa. Agora, se ele for feito com papelão, aí vocês vão precisar de uma régua para vocês medirem direitinho, né? Primeiro vocês vão construir o quadrado e depois de construírem o quadrado, aí vocês vão piscando as outras peças, certo? E é muito simples fazer esse tangrã. E o interessante é que todas essas peças, elas sejam pintadas, certo? De cores diferentes, porque aí a figura fica mais interessante. Pronto, eu posso usar duas figuras de uma mesma cor, caso eu tenha só esse tipo de lápis? Pode sim, não tem problema. Mas quanto mais colorido tiver o seu tangrã, mais bonito vai ficar a sua figura. Ao realizar essa atividade, que é a atividade do tangrã, exploramos o desenvolvimento de várias áreas e habilidades. Por exemplo, exercitar a resolução de problemas, pois para montar cada figura, é necessário planejar onde cada peça será colocada. Por que, Pró? Porque nós iremos utilizar todas as peças do tangrã para montar uma única figura. São sete peças. Eu quero fazer um coelho com essas sete peças. Eu tenho que usar sete peças para montar um coelho, certo? Por isso que a gente exercita aí muito a nossa mente, né? Para resolver uma situação, problema, que no caso seria montar essa figura, sendo que ela deve ser feita de forma planejada. Eu pensar onde vou colocar cada figura. Estimular a criatividade, porque as peças vão permitir formar várias figuras, sendo que algumas dessas imagens podem ser montadas de maneiras distintas, né? Eu posso fazer um único tipo de figura de diversas formas. Por exemplo, eu posso criar um gato usando as formas geométricas de um jeito, né? Colocando de outra forma e assim por diante. Estimula muito a criatividade. E vocês vão ter que pensar sobre a figura que vocês querem fazer e como vocês podem organizar as sete peças do tangrã de forma que qualquer pessoa que veja a sua figura, a imagem que você formou, consiga ali entender de que se trata, né? Então, por isso que esse tipo de atividade vai estimular muito a criatividade de vocês. Melhorar a noção espacial também, pois o tangrã, ele exige que as peças sejam posicionadas e relacionadas, levando o cérebro a trabalhar as regiões responsáveis pelo reconhecimento e posicionamento de formas geométricas. Então, nós vamos estar melhorando a nossa noção espacial, né? O espaço ali, como que essas peças, elas podem ser reunidas para que a gente consiga formar aquela imagem, né? Note aí, por exemplo, esse barquinho aqui. A gente utilizou aqui um triângulo, esse triângulo médio aqui, e para que outras figuras alcançassem a medida de um lado desse triângulo, nós tivemos que pensar sobre isso, né? Então, nós juntamos aqui um triângulo menor com um lado do quadrado, e assim a gente conseguiu montar, juntamente com outro triângulo menor, um triângulo grande, certo? Assim como o gatinho também, que a gente está utilizando todas as peças. Observe aí, nós usamos as peças menores, né? Os triângulos menores para fazer a orelha, o triângulo médio para fazer o roxinho aí, a carinha do gato, né? O triângulo, os dois triângulos maiores, nós fizemos aí o corpinho, e nós utilizamos o paralelogramo para fazer o rabinho, né? Do gatinho. Assim como as outras peças também, certo? Nós tivemos aí outro joguinho, outras figuras geométricas foram feitas aí a partir do tangrã. Só que tem um probleminha aí nesse gatinho, nós não usamos aqui as sete peças, certo? Aqui nós temos só o quê? Seis peças. Aqui nessas outras nós temos mais peças. Por que, Pró, que essas outras aí estão com mais peças? Porque tem mais de um tangrã, né? Foi disponibilizado para que essa criança fizessem esse tangrã, essa figura geométrica, ou figura utilizando as peças geométricas do tangrã, várias, né? E aí ela foi montando. Temos até os cartõezinhos, né? Onde se é entregue o cartãozinho para a criança, e aí ele, com as peças que ele está em mãos, ele vai ter que montar, tentar montar aquela figura, que é outra forma da gente brincar com o tangrã. Só que nesse caso, quando a gente utiliza esses cartõezinhos, a gente está fazendo um jogo de forma planejada, certo? E nós podemos utilizar de outra forma para estimular a criatividade, que é quando a gente deixa essa brincadeira de forma livre. Eu posso até falar, crianças, montem aí um gato, mas eu não vou mostrar para vocês como montar. E aí vocês que vão ter que tentar descobrir como vocês podem organizar essas peças de forma que a gente possa formar ali um gatinho, certo? Confira aqui algumas ideias de montar o tangrã. Olha só que legal, né? Nós temos aqui um peixinho, nós temos aqui o gatinho. Esse gatinho, sim, nós usamos, ó, uma, duas peças, três, quatro, cinco, seis, sete peças para montar esse gatinho. Aí nós temos aqui, parece um tatu, né? Um coelho. Nós temos aqui um ganso, um cavalinho, a casinha, uma tartaruga. nós temos aqui, parece-me que é um cachorrinho, um barquinho. E todas essas figuras, todas essas formas, elas foram montadas a partir das peças de tangrã, certo? Observe aí, ó, o barquinho. Por exemplo, o barquinho, ele foi feito com dois triângulos maiores, dois triângulos menores. Nós temos aí o quadrado, o paralelogramo e o triângulo médio, formando aí as sete peças do tangrã. Olha só, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete peças. Olha só a tartaruga aqui do lado. Aqui embaixo, nós temos dois triângulos maiores, dois menores, um médio, um quadrado e o paralelogramo, formando, olha só, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete peças de tangrã. Todas essas figuras aí, elas foram formadas com as sete peças de tangrã, certo? E é isso que vocês deverão fazer também, né? Brincar aí na casa de vocês um pouquinho de tangrã. E essas aqui são algumas das ideias que vocês podem utilizar para poder montar aí as peças do seu tangrã e formar várias figuras diferentes. Sugerimos que vocês gravem um vídeo contando a história do tangrã e mostrando suas peças. Caso você decida gravar o vídeo, vocês vão postar nas redes sociais e marcar a sua escola e as redes sociais da Secretaria Municipal de Educação, Certo? Nós temos o Instagram e nós temos também o Facebook aí da Seduc de Feira de Santana. E vocês podem estar marcando tanto a Seduc quanto o seu professor e podem me marcar também ProMirti Queiroz. E eu quero ver aí se vocês conseguiram fazer esse tangrã, se vocês pintaram direitinho, né? As figuras geométricas de cores diferentes, que figuras vocês conseguiram formar aí com o tangrã. Mas antes de vocês formarem essas figuras para que seja gravado, vocês deverão contar a história do tangrã, né? Filmar vocês contando essa história do tangrã, como surgiu o tangrã e depois montar as suas peças aí, mostrar o tangrã que você fez e montar figuras, imagens a partir dessas peças, certo? Lembrando que quem tiver alguma dúvida de como montar o seu tangrã, fazer o seu tangrã, vocês podem estar vendo o vídeo, né? Da aula anterior, de Matemática e Ciências da Natureza, a aula que nós falamos sobre cadeia alimentar. E também nós temos lá as dicas de como fazer o seu tangrã. Essas aulas, elas estão disponibilizadas no nosso canal da Seduc de Feira de Santana lá no YouTube. E vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, certo? Todas as aulas. Perdeu uma aula? Pode ir lá no canal Seduc de Feira de Santana e assistir essas aulas. Ah, Pró, eu não perdi, mas eu não compreendi direito, eu quero assistir de novo. Pode ir lá no canal da Seduc de Feira de Santana no YouTube, que essas aulas estarão lá para quando vocês sentirem necessidade de assistir outras vezes, certo? Bom, a nossa aula, ela vai ficando por aqui. Aproveitem lá, peguem o seu percurso pedagógico, leia direitinho lá, orientações, as orientações que foram dadas aí pelo seu professor, sua professora, certo? Realize essa atividade com bastante capricho, elas devem ser devolvidas às escolas de vocês, aos seus professores, para que eles possam fazer as devidas correções. Planeje, organize o seu dia, que mesmo estando em casa, vocês devem disponibilizar as quatro horas, certo? para poder fazer as atividades de vocês e também estudar, né? Ler um pouquinho aí sobre os conteúdos, assistir os vídeos, para que vocês possam compreender cada... e aprender cada vez mais, certo? A nossa aula, ela vai ficando por aqui, ó. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.